Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à grande final do Esporte Bem Brasileiro de Motocross. Galera, nós chegamos aqui, tá surreal esse lugar totalmente diferenciado e a gente quer mostrar tudo pra vocês e principalmente a emoção, porque essa grande final promete. Então agora vamos conhecer um pouco mais sobre essa estrutura gigante que eu já tô querendo conhecer tudo também. Continua com a gente! E eu tô aqui com o Gabriel, um dos sócios idealizadores do evento. Gabriel, conta pra gente, porque só de chegar no lugar a gente viu que o lugar é diferente, que tem uma estrutura gigantesca por trás de tudo, muito trabalho, né? E como que foi feito tudo isso? Realmente, agora que as coisas estão acontecendo, a gente vê isso ficando pronto, a gente começa a ver toda essa proporção e começa a vir daquela ideia, daquele sonho e que isso começa a se tornar uma realidade. Criado uns propósitos, assim, meio que loucos, né? Mas a gente acaba acreditando e que tudo dá certo. A gente fez uma largada fantástica com uma ideia que tem na Inglaterra, onde que o gate baixa e o piloto anda por 10 metros numa linha, cai num desnível e segue numa reta com mais de 150 metros. Uma pista de 1.700 metros, realmente, nível mundial, pode ter certeza. A gente fica muito feliz, os pilotos ontem começaram a chegar, o pessoal vindo do Uruguai pra andar, outros países também, o pessoal do Peru. E muito interessante foi, além desses que vieram andar, familiares, inclusive, desses pilotos, acabaram pedindo, solicitando camarotes, uma área de espaço que ela foi realmente construída e visto, assim, pra ficar aconchegante. Aquela ideia que a gente fez, um evento pra família, realmente pra ficar na história. Que esses pilotos acabam entrando nessa pista, realizando o seu sonho e fazendo o que cada um mais gosta, que é realmente curtir o motocross e seguir em frente. Parabéns pelo trabalho, tá? E olha, a gente tá querendo, porque é a primeira vez que eu vejo uma pista no Brasil que dá pra gente assistir fazendo churrasco, gostei disso.